A escolha da profissão pode ser a decisão mais importante na vida de um jovem. Um erro nessa hora pode refletir no resto da vida. Para ajudar quem já está terminando o ensino médio, a UFG montou um projeto para explicar como funciona cada curso da universidade. Heitor começou a visita pelo Espaço de Inovação e Tecnologia. Testou os óculos de realidade virtual. Eu consegui ver uma nave espacial. E essa nave espacial mostrava e eu conseguia utilizar os controles para poder andar pela nave. Muito interessante. Ele já sabe a carreira que vai seguir, medicina. Mas confirmou no Espaço das Profissões, montado no Centro de Cultura e Eventos do Campus 2 da UFG, que é possível aliar várias maneiras de se trabalhar no mesmo mercado. A tecnologia é muito importante em todos os âmbitos. Nesse evento, os estudantes vão encontrar nos dois dias, na programação, palestra, falando de todos os 104 cursos de graduação que a gente tem, espaços interativos desses 104 cursos também, com estudantes de graduação, falando do curso, falando das ações que são realizadas, dos projetos. O Espaço das Profissões tem programação até as 5h30 da tarde de quarta-feira. Além da visitação a diversos estandes, também tem um tour pelos laboratórios. Isso faz com que muitos estudantes, que até já escolheram a carreira que vão seguir, encontrem outras possibilidades no mercado de trabalho. Foi o que percebeu a Laura, que já decidiu por direito. Mas você achou muito interessante o laboratório de biomedicina? O que você viu lá? Achei. A parte do perito, né? O perito criminal. Então, assim, é algo que me chamou bastante atenção, que é a forma de você ver um corpo, né? Em geral, quando o menino da educação básica pensa na universidade, ele pensa só no curso de graduação. Mas ao longo desses 4, 5 anos de graduação, ele passa por projetos de pesquisa, iniciação científica, passa por projetos que vão mostrando para ele e que a formação no processo da graduação se dá para além da sala, das disciplinas, das salas de aula. E esse é um pouco do que a gente quer mostrar no evento. O Raí ainda não escolheu que profissão seguir. Espera encontrar aqui as respostas que procura. Eu ainda estou bem decido, mas me chama a atenção muito engenharia ambiental, talvez veterinária também, é uma área que me chama a atenção. Então...